Oi, meu nome é Luiz e hoje nós vamos falar sobre os eventos que ocorrem na junção neuromuscular e os componentes e características das unidades motoras. Então, junção neuromuscular é a junção entre a parte terminal de um axônomo motor com uma placa motora, que é a região da membrana plasmática de uma fibra muscular, que se chama sarcolema, onde se dá um encontro entre o nervo e o músculo, permitindo a contração muscular. E como isso ocorre? A junção neuromuscular é onde o neurônio ativa a contração de um músculo, quando um potencial de ação chega ao terminal pré-sináptico de um neurônio. Os canais de cálcio dependem de uma vontade e abrem os íons de cálcio que fluem do fluido intestinal ao citossol de um neurônio pré-sináptico. Esse influxo de cálcio causa as vesículas cheias de neurotransmissores. Há se ligar a membrana celular do neurônio com o auxílio das proteínas SNA-RF. Essa fusão resulta no esvaziamento dessas vesículas que contém a acetilcolina, que é o neurotransmissor responsável pela contração muscular, na fenda sinapo, por exocitose. A acetilcolina se difunde na fenda e se liga aos neurotransmissores nicotina de acetilcolina na placa motora. E assim acontece a contração muscular. Unidades motoras. Elas são compostas por um neurônio motor alfa e todas as fibras musculares que elas enervam. Os neurônios alfas estão entre as maiores células do corpo e eles são multipolares. Eles possuem vários dentritos que se espalham no corno anterior da medula espinhal. Os seus axônios originam raízes anteriores que formarão os nervos que irão enervar os músculos. Existem unidades motoras lentas e rápidas. As lentas estimulam pequenos grupos musculares que se contraem muito lentamente e fornecem pequenas quantidades de energia. Mas elas não são muito resistentes à fadiga. Por isso, elas são usadas para sustentar a contração muscular. Como, por exemplo, manter o corpo ereto. E a fonte de energia delas são por meio oxidativos e, portanto, elas exigem oxigênio. Já as unidades motoras rápidas, elas estimulam grandes grupos musculares que são capazes de gerar muita força. Porém, elas fadigam rapidamente e são usadas em atividades que necessitam de grande explosão muscular, ou seja, muita força em pouco tempo. Como, por exemplo, uma corrida de 100 metros. E elas utilizam energia através de meios glicogênicos e, portanto, não necessitam de oxigênio. Música Obrigado.